Eu vou levantar, que eu vou à praia. Hoje, papai? Uhum. Eu vou também. Você tá dormindo. Vai levantar? Não sei. Ah, a senhora tava dormindo. Tá. Pensei que você estava dormindo. Uhum. Bora pra praia? Vamos levantar? Eu vou levantar. Vamos levantar pra ir à praia? Eu vou vir. Dá bom dia pra mamãe. Vou chamar... Vou chamar mamãe. Bom dia. Vai à praia? Então levanta. Já vou. Vai às vezes... Vai... Vai. Vai... Vai.